Música Fala pessoal, aqui é o Fox9 E pra hoje eu vou fazer um vídeo Fala gurizada do tutorial do CA Sejam bem-vindos a mais um review de Army Fala galera, aqui é o MaisTracy E hoje eu vou trazer pra vocês Fala aí galera, aqui é o NQFox E hoje eu vou trazer mais um vídeo Fala aí pessoal, beleza? Orlamo na área trazendo mais um vídeo pra vocês Fala aí galerinha do Youtube Como é que vocês estão galera? Eu tô aqui pra mais um vídeo E aí pessoal, aqui é o ZumbiW Vou trazer pra vocês o review hoje da UMP45SE Vou começar falando Sobre o recuo Bom, a primeira parte aqui vai ser sobre O tiro automático da arma Você pode ver que os 3 primeiros tiros sobem em linha reta Depois sai descontrolado Saindo em zigue-zague Aqui eu tô fazendo um tap-fight De 3, 4 tiros Sem o scope É o recomendável de Curtas a médias distâncias Dependendo do alvo Você consegue matar bem rápido O jogador Aqui eu estou fazendo um tap-fight De tiros simples Sem tiros únicos Com o scope Pra longas distâncias Complementos com o itec Que é o padrão da arma Eu recomendo Fica mais fácil Derrubar os inimigos Aqui eu estou fazendo Um tap-fight um pouco mais rápido Também é tão útil quanto Pra curtas Médias Até longas distâncias E aqui por fim Eu mostro O recuo Com o scope Segurando o dedo Não recomendo fazer Nem em curtas distâncias Bom, passando agora pro gameplay Posso falar uma coisa pra vocês Que essa arma Em comparação com o MP padrão Ela é muito boa Claro, ela é de Michene É uma das melhores armas Da família o MP Se não a melhor Falam que o MP SE Sem ser a 45 É a melhor Bom, isso vai por gosto Eu só joguei com o MP padrão E o MP 45 Uma coisa certa Que eu posso falar pra vocês Eu não sei se é porque Eu estava acostumado A jogar com o itec Que já vem nele Na arma Mas a arma puxa muito Headshot Vocês vão ver no gameplay Double kill Até multi kill De headshot Sequenciais A arma puxa muito Headshot Eu não sei se é porque O padrão de recuo Nos primeiros tiros Sobem Em linha reta Como já foi mostrado antes Mas é muito fácil Conseguir Tirar headshot A cadência da arma Ela é um pouquinho mais alta Que da MP padrão Mas eu ainda acho Uma cadência mediana Contra armas Muito Mais rápidas PP MP7 Ou então Algumas AR Acaba sendo Desvantajoso Como já disse antes Ela tem um escopo integrado Que é o itec Reflex sight Você pode colocar Um supressor Que eu não recomendo O dão já não é muito alto E pode colocar Um pente encendido Eu até Coloquei no review Você pode reparar Que a arma fica com Em vez de ter o padrão De 35 balas Por cartucho Ela acaba tendo 50 tiros Esta SMG Normalmente Está disponível Através da Supply Case NGN A 2000NX cada Porém Essa semana aqui Com a atualização De ontem Quinta-feira Dia 13 Do 6 De 2013 Ela acabou vindo Junto com outras Duas armas Na loja Mercado Negro Liberada Por NX Ela está disponível Apenas por 30 dias Através de 9900NX Mesmo ela estando Disponível Por NX Essa arma Entrou no Combat Arms Brasil Há pouco tempo Ela veio No KANA No dia 20 De fevereiro Desse ano E no Combat Arms Brasil Estreia no dia 18 de 4 de 2013 Junto com a Migração dos servidores Um pouco antes Da migração dos servidores A arma só tem O modo de disparo Automático Por ela ser uma arma Nova Ela tem a Popularidade Abaixo da média Bom Eu vou falar aqui Para vocês A família dela Por completa Por GP Nós temos A UMP E a UMP SE E em NX Nós temos A UMP 45 E nós temos Uma variante Do Gun Porion Através da UMP Forjada A Thompson Que é feita Com a UMP Já dito Com mais 20 Faletes de réplica Quem sabe Em breve Nós trazemos Um review Da Thompson A arma Quando saiu No Combat Arms North America Ou KANA Se preferirem Ela teve Um bug visual Onde ela era Idêntica A UMP SE E em 27 Do 2 De 2013 Somente no KANA Esse bug Foi corrigido E hoje Nós temos Ela Como é hoje Preta Com uma coloração Meio Beige Quando a arma Já veio Para o Combat Arms Brasil Ela já veio Com essa correção Uma outra curiosidade É que se Caso você Queira ter a curiosidade De colocar Um supressor Na arma Vai fazer Um som De disparo Único Nenhuma outra Arma Tem esse som De disparo Exceto Para a M Frame 7 Mod Quando ela saiu No KANA Eu não tenho A data aqui Para vocês Ela tinha um bug De som Saiu um som Meio abafado Depois O pessoal Corrigiu Se você Colocar um Supressor Na MP45SE O som Vai ficar Parecido Mas ainda É um som Único Como vocês Podem reparar O Terminator Allnate Que eu pus No vídeo Da M14 Que eu passei Que não está Presente Nesse vídeo Mesmo eu Tendo jogado Com eles Nessa partida Eu não Coloquei Porque O vídeo Foi requisitado Por uma outra Pessoa E eu achei Que não seria Útil Ou agradável Colocar Aquela Brincadeirinha Ali Mas no próximo Vídeo Que eu jogar Com eles Vai ficar Aí Não se Preocupam Mesmo eu Tendo morrido Muito E matado Muito Terminator Nesta rodada Passando Aqui Para as Estatísticas Ela tem 38 pontos De dano 76 de Portabilidade 79 de Cadência De tiro Eu ainda Acho que Cadência Está um Pouco Baixo Pois é Que os Números Dizem Um Pouco Mais Alto 69 de Precisão E 61 de Recuo Recuo Não é Tão Não há Muita Informações Sobre O MP45 SE Na Wiki Porque É uma Arma Nova Como já Foi dito Ela Entrou Em Fevereiro Aqui No Brasil Entrou Em Abril Abril Pouco Antes De Maio Isso Qual Final De Abril Então Não Há Muito O Ser Falado Até Pesquisei Um Pouco Não Achei Muito O Que Vocês Podem Fazer Olhar No Link Do Tutorial De A Lá Vai Ter O Texto Completo Com Todas Os Detalhes Da Arma Peço Também Para Que Acessem Nosso TS Sempre Vai Estar Na Descrição Dos Vídeos Caso Você Que 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 Conhecer O Pessoal Da Staff A 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 Mas eu tentei manter as vidas mais longas, eu fazendo combo ou não. Por exemplo, eu fiz um kill num momento, aí passou o tempo de fazer um double ou um multi, eu fui e matei outra pessoa. Vidas que eu matei mais e vidas com combos. Vocês vão ter alguns zooms e alguns double kills. Zooms não, desculpa. As câmeras lentes teriam alguns double kills. Acho que vai ter dois ou três multi kills, se não me engano. Muitos headshots, como eu já havia falado. E eu joguei um pouco no mapa Junkflea, que normalmente é o melhor mapa a jogar Exército Solo. Joguei um pouquinho também no mapa Shortfuse, a gente não costuma trazer muito review nesses mapas. Eu só gosto de jogar muito Quarentena. E joguei também no Junkflea 2, mas eu não trouxe o gameplay pra vocês, senão o vídeo ia ficar muito extenso. Fiz só o videozinho do recuo no começo do vídeo lá, foi colocado. Bom, tem mais alguns dois, três minutos de review. Na verdade, gameplay, eu vou deixar o gameplay rolando. Vejam os headshots e os combos que eu fui feito. Reparem que eu estou de Houser, como sempre. Dessa vez eu não estou usando a transparência total. E o que o pessoal fala que eu não morro, é porque normalmente eu mato um, mato dois. A pessoa consegue dropar o HP pra mim, porque eu tenho a habilidade pra dropar o HP. Que nem aconteceu agora. Eu pego uma cafezinha do chão, fico o HP cheio, recarrego, mato mais gente, dropa o HP. E assim a gente vai pra frente. Bom, vai continuar o gameplay e até mais. E assim a gente vai ficar com o HP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.